Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos terminar o segundo capítulo de 1 Pedro, um lindo trecho que fala sobre a morte, o sacrifício de Jesus e o acolhimento de Jesus para com os seus filhos. Então curta lá o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos que Deus abençoe você no nome de Jesus. Nosso canal é PR Geovani e o nosso facebook.com barra é o Meditando em Deus. Valeu galera, vamos lá então. 1 Pedro 2, 24, a Bíblia diz o seguinte, Levando-lhe mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados, porque eras como ovelhas esgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? Não são seres humanos, por mais santo que sejam, pastores e líderes, não está falando disso, está falando com P maiúsculo, com B maiúsculo. Pastor e bispo das nossas almas é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. É algo grandioso aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, morreu na cruz do Calvário por você e por mim. E nós temos que crer nessa obra vicária, substitutiva, essa obra extraordinária, onde Jesus foi o nosso substituto. Era para eu e você morrermos espiritualmente, para todos sempre estarmos condenados no inferno, mas Jesus morreu no nosso lugar. Na cruz do Calvário ele levou sobre si todos os nossos pecados, maldições, enfermidades, tudo aquilo de ruim que existe nessa vida foi lançado sobre Jesus e sobre a sua morte, sobre o triunfo de Jesus na sua morte, no Calvário, na sua ressurreição. Nós temos vida, cura, libertação, restauração, porque através do sacrifício de Jesus nós temos tudo isso. E tudo isso é alcançado como? Pela fé, pela fé na graça de Deus, pela fé na salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que Jesus fez tudo isso? Para que nós fôssemos mortos para os pecados. Ou seja, que nós realmente morrêssemos para a velha maneira de viver, para o velho homem, que é essa natureza corrompida, pecaminosa, a maneira de se viver antes de nós conhecermos o pastor e o bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Quando nós vivemos longe de Jesus, a gente vive fazendo uma única coisa errada, não obedecendo a palavra de Deus. Deus vive de tal maneira como se Deus não existisse, entristecendo o coração de Deus e ao mesmo tempo destruindo a nossa alma, esfacelando o nosso coração, mutilando a nossa consciência. É assim que o ser humano vive, desgarrado de Deus. Mas agora nós já não somos mais ovelhas desgarradas. Nós voltamos ao pastor e bispo das nossas almas, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós temos que morrer para o pecado. Nós somos difuntos para o pecado. Nós não podemos viver no pecado. O velho homem já morreu. Foi crucificado com Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar o pecado como algo normal na nossa vida. Como algo rotineiro, contínuo. Pelo contrário, o pecado pode às vezes até parecer, porque nós somos pecadores, somos falhos, ainda não alcançamos a perfeição, mas estamos a caminho da perfeição, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o varão perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós temos que morrer para o pecado. O pecado não pode estar vivo na nossa vida. Ele não pode ter vida. Ele não pode fluir na nossa vida, na nossa existência. Pelo contrário, nós temos que viver para a justiça de Deus. Como diz o autor aqui, em 1 Pedro capítulo 2. Para que pudéssemos viver para a justiça. Para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus. É a vida alinhada com Jesus. É uma vida parecida com Jesus. É alguém que segue os passos, o comportamento, as atitudes de Jesus. Será que você tem feito isso? Vivido uma vida conforme o exemplo de Jesus, os passos de Jesus? Será que você realmente deseja isso? Ser parecido com Jesus? Amar Jesus? Viver como Jesus vivia? Porque ser cristão é isso. Cristão é um pequeno Cristo. É um seguidor de Jesus. É alguém comprometido com Jesus. É alguém que é discípulo de Jesus. É alguém que segue os seus passos, o seu exemplo, a sua vida. E isso é viver para a justiça de Deus. A justiça de Jesus foi imputada em nós, foi colocada sobre nós, através da fé. Isso a teologia chama de justificação. A ação divina de Deus nos declarar justos perante Ele mesmo, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Nós vemos isso em Romanos. Através de Jesus nós somos justificados de Deus. Não porque somos bonzinhos, religiosos, porque vamos no culto, na igreja, na missa. Não é isso, queridos. Mas sim porque, através da nossa fé, do nosso compromisso com a palavra de Deus, com a nossa confiança, no sacrifício de Jesus, onde Ele morreu no Calvário, no nosso lugar, sobre Ele, sobre o seu corpo, foram lançados todos os nossos pecados, no madeiro, na cruz de Cristo, e nós acreditarmos, reconhecermos essa obra de Jesus, a justiça de Jesus é imputada, é colocada sobre mim, sobre você. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, através daquela obra, através daqueles sofrimentos, através daquelas feridas, nós fomos sarados. Sarados como assim? Na alma, no corpo e no espírito. Fomos restaurados espiritualmente. Nós que estávamos mortos no pecado. A Bíblia diz em Efésios 2, Ele vos deu vida juntamente com Ele. A vida de Deus foi compartilhada a nós pelo seu Espírito, que passou a habitar dentro de nós, a morar dentro de nós. E a nossa vida espiritual, que não existia, estávamos mortos espiritualmente falando, passou a existir a partir do momento em que o Espírito Santo comunica a vida de Cristo ao nosso Espírito, ao Espírito Humano. E é lá dentro que o Espírito Santo mora, compartilhando a vida de Deus. Nós fomos sarados no corpo também, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses sarados alcançam as três dimensões do homem, corpo, alma e espírito. Você pode ser curado de toda e qualquer enfermidade, se você crer em Jesus, se você colocar sua fé em Jesus, se você orar com fé, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E eu creio que Jesus continua curando enfermos fisicamente, curando almas que estavam enfermas por causa do pecado, e curando espíritos que estavam mortos por causa dos delitos e pecados também. Esse sarar é em toda a plenitude do ser humano, curando o homem de tudo aquilo que destrói a vida do próprio homem. E o que destrói é o pecado. Por isso nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que triunfar em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo sobre Ele, para realmente honrarmos o sacrifício de Jesus, e vivemos essa nova vida que Jesus tem para nós. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que você, que outrora foi uma ovelha desgarrada, longe dos caminhos de Deus, apartado do povo de Deus, das promessas de Deus, da graça de Deus, agora tem desvoltado ao pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado diante de Deus, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, no nome de Jesus. Os meus mais sinceros desejos e oração é que Deus abençoe a tua casa, a tua família, mude o que tiver que mudar no teu interior, no meu interior, no nosso interior. Que o nosso interior seja transformado pelo poder de Deus, e que possamos viver a nova vida que Jesus prometeu para nós. Uma vida de paz, justiça, de graça e de poder, não são do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, querido. Curta lá, entre no nosso Meditando em Deus, compartilhe esse vídeo, e assine o nosso canal, PR Geovânio, um canal com mais de 500 e poucos vídeos, para abençoar a tua vida e o teu coração. e a tua vida e o teu coração.